Hoje é dia de visitar as famosas praias brancas. Olá, Tolkien Talkers! Sejam muito bem-vindos! Hoje é dia de conhecermos o obscuro conto de Tal Elmar. Mas antes de começarmos, já segue o procedimento padrão, já deixa aqui seu like, seu comentário, já compartilha, manda aquele ponto, aquele K, aquele L e manda um F. Mas deixa seu comentário e compartilha, chame todos os amigos e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Mas antes um pouco do background, o conto de Tal Elmar é um dos muitos contos inacabados que Tolkien escreveu durante a sua vida. Ele foi escrito durante o processo complicado de finalização de O Senhor dos Anéis para o lançamento de O Retorno do Rei, pois os seus manuscritos datam exatamente dessa época de transição entre as duas torres e a publicação de O Retorno do Rei. Sabemos que foi o período mais complicado durante a escrita de todo esse livro, exatamente porque é o período de amarração do grande conto e também da montagem dos apêndices. Então vocês podem imaginar a treta que foi. Tanto é que o próprio Christopher Tolkien admite que em algumas passagens a escrita do pai está no limite do inteligível. E em uma ou duas frases ele mesmo precisou criar palavras para conseguir terminar de ler. De tão ruim e apressada que foi a escrita durante esse período. Mas que tal de conto é esse que ninguém nunca ouviu falar? O conto está presente em Os Povos da Terra-Média, este volume aqui, o volume de número 12 de A História da Terra-Média. Ele está lá juntinho com The New Shadow, ou A Nova Sombra, que é um outro conto também inacabado do próprio Tolkien. Porém que ocorre, inclusive a razão por ele ser um pouco mais famoso, ele ocorre durante a Quarta Era da Terra-Média, logo após o fim de O Senhor dos Anéis. Tal Elmar, entretanto, é muito mais obscuro. Ocorre em um período desconhecido, apesar de termos alguma ideia da época e de sua localização, que também é desconhecida, mas temos alguma ideia. Enfim, aparentemente nem o próprio Tolkien havia tomado alguma decisão final sobre onde encaixar a própria história. Talvez, provavelmente, mais um efeito da grande pressa e pressão que havia durante esse período de finalização do Senhor dos Anéis. O próprio Tolkien anexou a seguinte nota nas anotações do conto. Começo de um conto que observa os Númenorianos do ponto de vista dos homens selvagens. Ele começou sem muita consideração da geografia ou da situação como foi envisionada em O Senhor dos Anéis. Ainda assim, deve permanecer como um conto isolado, vagamente ligado à história desenvolvida de O Senhor dos Anéis. Ou, e eu penso que, deve recontar a vinda dos Númenorianos, amigos dos elfos, antes da queda e representar sua escolha de ter portos permanentes. Portanto, a geografia deve ser feita para caber naquela das fozes do Anduin e Langstrand. Langstrand sendo, claro, aquela parte costeira do sul de Gondor, para a referência de vocês. Segundo Christopher Tolkien, o conto foi escrito em algumas páginas que datam dos anos 1950. A última versão do conto data de janeiro de 1955. Detalhe que O Retorno do Rei foi publicado em outubro de 1955. Portanto, vocês podem imaginar o quanto o autor estava sob pressão. Enfim, o conto narra a vinda de Númenorianos para a Terra-média, porém, da perspectiva dos nativos da região. Vamos relembrar que as casas dos homens que lutaram ao lado dos elfos durante a Primeira Era foram para Númenor. Portanto, estamos falando apenas daqueles homens selvagens que permaneceram no leste da Terra-média durante a Primeira Era e não se relacionaram diretamente com elfos durante todo esse tempo. São literalmente o povo nativo e costeiro, e que vivem muito tempo longe da cultura e influência, seja a élfica anã ou até mesmo dos homens do oeste. Durante o conto, conhecemos Tal Elmar e seu pai Hazad, habitantes da vila de Agar, localizada em local que não temos nem ideias de onde fica, mas que sabemos que tem vista para o mar de uma colina próxima, pois lá ocorrem alguns trechos de diálogo de Tal Elmar com o pai. Na introdução do conto, recebemos um histórico de Hazad, pois se diz que era filho de Buldar, guerreiro de Agar que lutou em uma certa batalha no Vale de Ishmaelog, aparentemente bem a leste de Agar. E retornando dessa batalha, Buldar retornou com algumas recompensas da batalha, dentre elas uma mulher. Seu nome era Elmar, e disse que era belíssima, e que Buldar ao vê-la tirou-a do destino de uma prisioneira para aquele povo na época e a tomou por esposa. E sobre a própria Elmar, há uma infinidade de mistérios, pois ela foi tomada por prisioneira e desposada por Buldar. Do seu povo de origem, pouco se diz, salvo que eram cruéis, sem leis e amigos de demônios. Olha só. Em seguida, ainda se diz que ela em segredo cantava para os filhos, canções do alto dialeto que possivelmente era do seu antigo povo. Do pouco diálogo que ela tem no conto, ela se mostra infeliz por ter sido tirada do seu antigo povo e por morar ali na vila de Agar. E amaldiçoa Buldar, sua família e toda a vila, dizendo que vão piorar e minguar com o tempo. E assim foi, pois pragas e doenças afligiram a vida. Inclusive, a própria família de Buldar se tornou bem pobre, que era anteriormente bem rica, e a própria vila reduziu muito em tamanho. Ela ainda profetizou que após a sua morte, de seus descendentes viria um que seria unicamente dela, e com a vinda dele viria a destruição de Agar e a queda do rei daquele povo ou daquela região. Sobre o tal rei, só sabemos que ele está no norte, mas nada além disso. Sobre Elmar, sabemos que era muito bela, mas pela sua fala, provavelmente não era uma elfa, e poderia bem descender de um dos povos dos homens que negaram a luz e a viagem para o oeste na Primeira Era. De qualquer forma, é dela e de Buldar que Hazad, pai de Tal Elmar descende. E o próprio Tal Elmar recebeu esse nome diretamente da sua avó Elmar, meio que dando aquele verde de sua profecia antes de morrer. Um belo dia, então, seguindo com o conto, Tal Elmar caminha com seu pai em uma colina da vila, com vista para o mar. Durante esse diálogo, Tal Elmar diz que vê ao longe pássaros sobre o mar distante. Obviamente não são pássaros, por conta da distância, né? O que ele está vendo, na verdade, são navios. Três naus brancas e uma nau negra. Ao falar isso para o pai, que já idoso e com pouca visão, ele reconta algumas lendas do seu passado. Nesse momento, é nesse momento que Hazad deixa várias, várias referências e há diversas coisas obscuramente familiares para nós, da Terra-média na Segunda Era. Ele diz que seu povo tem tradicionalmente três inimigos. Homens selvagens das montanhas e florestas, o povo maléfico do leste, de onde provavelmente Elmar descende, e os altos homens do mar. Olha só, então os Númenorianos são considerados inimigos do povo selvagem. Diz-se que o povo do mar agora tem fogo grandes fortalezas nas costas e seus barcos são grandes como casas, e que vêm em barcos menores com presentes para troca com os povos da região. Na verdade, na intenção de espionar para posteriormente retornar em grande número, para apossar de tudo o que puderem, levar seu povo como escravos, e assim desaparecem, e que um de seus navios era negro. The ship of the dark, como está no conto. O que ocorre no restante do conto é exatamente um debate sobre o que fazer agora que a vila sabe que os Númenorianos aportaram ali próximo. Por conta das lendas de Hazad, mesmo os próprios Númenorianos, são conhecidos por serem traiçoeiros e usurpadores, e isso dificulta em apontar em qual período da Segunda Era nós estamos. Pois começa a conflitar com outros fatores, pois ao tempo de Taraldarion, por exemplo, quando começaram as grandes navegações, o tratamento com os nativos não era dessa forma, a não ser que era como era feito pouco antes da queda, pouco antes de Sauron ser capturado, ou talvez ocorreu da pós-Sauron ser capturado. Enfim, tudo é muita especulação, de qualquer forma. Finalizando o conto, Tal Elmar é, enfim, enviado para investigar os navios, ao passo que ele chega lá e, em ato de coragem tola, se revela aos homens que vieram do mar, que o capturam e começam a debater sobre o que fazer com ele. É notável dizer que ele é inicialmente confundido com um do Zeldar, o que só aumenta a treta enigmática desse conto. Tal Elmar, entretanto, em uma grande reviravolta, compreende o idioma que estão falando, surpreende a todos e então é poupado da morte e levado pelos homens ao capitão do navio. Segundo o próprio Tal Elmar, ele ouviu esse idioma em seus sonhos e, por isso, não teve problemas em se comunicar. E assim, com Tal Elmar se entregando aos homens do mar, o conto termina. Tolkien nunca o revisitou e nunca mencionou esse conto em nenhum outro lugar que se saiba atualmente. Tão misterioso quanto o próprio conto são as anotações ao final da página que o autor deixou. Segundo o próprio Christopher, está escrito Tal Elmar duas vezes, o seu próprio nome, o próprio nome do Tolkien duas vezes, Tal Elmar em Rovannion, em Rovannion, Wilderland, Anduin, o Grande Rio, Mar de Rune e Eternmoor. Tão belo quanto o conto é tudo que está ao seu redor, de que quase nada sabemos, apenas o suficiente para imaginar o quão grande seria a escala dele, se Tolkien tivesse investido mais tempo nisso posteriormente. E diversas coisas ficam em nossa cabeça após terminar a leitura. De que povo vinha a mãe de Hazard, a própria Elmar? Seria ela de algum remanescente do povo de Beor, ou outra das duas casas que ficaram no leste e não foram para o oeste? Elfa? O provável, mas... Algum outro povo extinto? E a localização da própria aldeia de Agar? Por conta da anotação de Tolkien, podemos estimar por volta dessa região, principalmente porque Langstrange é exatamente a costa sul de Gondor. Além dele ter mencionado as próprias fozes do Anduin, que também está localizada por lá. E sobre as lendas enigmáticas de Hazard, falando de povos inimigos em todas as direções, principalmente de Sauron como sendo rei. E sim, Sauron existe nesse conto, ele está presente no conto, e provavelmente é o único elemento familiar para nós, que é algo que confunde ainda mais nossas cabeças. Christopher também disse que o conto provavelmente ocorre antes da queda de Númenor, o próprio Tolkien também sugere na sua nota de introdução, mas seria ainda mais antes disso, que então, mesmo antes de Farazon levar Sauron da ilha, e o fato das lendas de Hazard falar desses homens como usurpadores, ocorreu então mesmo até após Taraldarion, e o idioma que os homens e Alemar também falavam, que o próprio Tal Elmar também sabia por conta de seus sonhos, seria Adunaico, Sindarin, Quenya, esses e muitos, muitos outros mistérios permanecem e assim permanecerão, por mais curioso e peculiar que seja essa história. Detalhe, que por mais que o povo de Agar seja bem primitivo, a escrita de Tolkien nos diálogos desse conto são de altíssimo nível. Eu falo de um padrão, assim, Bíblia King James, sabe? É aquele padrão ali de escrita do idioma inglês. Eu fico curioso para ver como será a tradução dele em nossa língua, mas para quem é amante de inglês por aí, é um deleite para os ouvidos, é maravilhoso. O que não dá para negar é a perícia que Tolkien tinha com palavras. Mesmo um conto tão curto, tão pequeno, e tão obscuro, tão desconexo do restante do legendário, apesar de estar nele, mas não nele, ele insere todos os elementos necessários para um conto atraente, desde o fascínio de novas descobertas, ecos de um passado remoto, histórias antigas, e até aquele horizonte de coisas desconhecidas, pois o próprio tal Elmar nunca havia viajado para muito longe da vila antes de ter ido atrás dos Númenorianos, então mesmo aquele horizonte que vai sempre se desvencilhando, mas que nunca chega ao fim, está presente nesse conto. Além, claro, daquelas anotações ao fim do conto que Tolkien deixou que provavelmente seria para guiar o próprio Tolkien posteriormente, caso ele voltasse a escrevê-lo, para onde ele guiaria a história dali em diante. Uma pena realmente que não teremos muito mais do que isso. Pessoal, então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse misterioso, peculiar, mas tão belo conto da obra Tolkieniana. Confesso que é um dos meus trechos prediletos de toda a obra de Tolkien, junto talvez com os primeiros capítulos ali do Livro dos Contos Perdidos, volume 1, e claro, a grande obra principal, Com o Senhor dos Anéis, o Senhor Marilho e o Hobbit. São coisas incríveis, belíssimas, de difícil leitura, mas que valem muito a pena ler. Quem já leu, sabe do que eu estou falando. Quem ainda não leu, quando lê, pode voltar aqui, manda um comentário aí pra gente. Não se esqueça, se ainda não fez, de curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações por aqui, pelo sininho. E lembre-se de que você pode ajudar o canal de diversas formas. A primeira, e a mais fácil, é deixando sua curtida e seu comentário. A segunda é nos ajudando com o nosso projeto legendário de trazer todos os vídeos do canal para o idioma inglês, para alcançarmos fronteiras ainda mais longínquas. Além disso, você pode ajudar comprando pelos nossos links de compra da Amazon. Você pode comprar todos os livros da Obel de Tolkien, de Lewis e qualquer outro livro ou produto da Amazon. Basta mandar um inbox pra gente, que a gente crie um link personalizado para você. Assim você ajuda o canal sem nenhum custo adicional para o seu pedidor. Além disso, você também pode se tornar um padrinho aqui no canal, fazendo uma doação do valor que você puder, quando puder. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Siga nossas redes sociais e hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri